Música Já dormi em outros braços Em outras roupas acordei Hoje eu tomei pra casa Então me dá que te encontrei E descobri que eu te amo Quando eu te amo, você vai Tem tudo pra viver É aqui que mora a felicidade Hoje eu tomei pra casa E antes não via O céu engana a sua magia E faltou no céu, só faltou de verdade Eu tô me cansado Eu tô me cansado Eu tô me cansado Eu tô me cansado Hoje eu tomei pra casa E não me enxergo a fé E descobri que eu te amo Quando eu te amo, você vai me conhecer Eu tô me cansado 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 Eu tô me cansado